O Brasil está mudando, para melhor? Talvez não. Mas elas varrem nossa nação, de norte a sul. Criminalidade, injustiça social, corrupção, desemprego. Você consegue ver? Eu sei que você consegue. Quem são os culpados por isso? Agentes da Inteligência Nacional foram designados para resolver essa situação. Mas... essa situação pode mudar? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Cara, sou demais. Consegui acessar a cena desse jogo. Venha para a agência agora porque esse cara quer comigo. O que foi? Eu estou com medo. Que medo? Eu só estou com medo. Eu te protejo. Tchau. Droga. O telefone está tocando. Fica aqui. Logan, venha para o escritório agora. Tá certo. Agora, seu animal. Já estou indo. Tenho que ir. Está na hora do almoço. Estou com fome. Poxa, eu não dei nem um beijinho. Está errado. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Eu estou com fome. Eu vou dar umas férias para vocês. Vocês vão ter 15 dias para pensar sobre as suas vidas. Antes, eu não quero ver com você ninguém. Eu estou indo embora agora. Vou ter o derroto para vocês por 15 dias. Obrigado, chefe. Valeu, chefe. Obrigado, chefe. Valeu, chefe. Só me enrola daqui a 15 dias. Pense na vida, hein? Mas, chefe, como é que o senhor pode dar folga para esse bando de incompetentes logo 15 dias? O senhor nunca me deu nenhuma folga dessa logo eu, chefe, que fico aqui o tempo todo com o senhor organizando esse escritório? Será possível? Zuleika, minha filha. Você é uma moça sábia. Mas é, ou é, é, e que logo, são um bando de incompetentes. Por isso, eles precisam refletir na vida deles. Agora, para o vosso prazo. Então, será que você deve ter icoachado em um cilindro? Ou é, ou é, ou é? 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 Ou é? Ou é, ou é? O que é meu amor? 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 Eu quero cantar. Qual? Eu quero cantar. Recebi 15 dias de folga. 15 dias de folga? 15 dias pra gente sair aí. A puta. Caramba, eu liguei pro seu celular e não tava me encontrando. Realmente, eu vi 15 chamadas suas, meu amor. Era pra contar essa novidade? Era pra contar isso. Quem é que ele trouxe pra cá? Vem sozinha. Sozinha? Toda arrumada desse jeito. É porque teve um congresso. Sim, teve sim. Mas eu quero saber quem ele trouxe pra cá. Não, vem sozinha. Você ainda tá andando com aqueles caras lá da sua faculdade? Quatro caras. Aqueles que choram com você. A gente tá fazendo trabalho. Já falei que eu não quero que você ande com esses caras? Mas você sabe, é necessário pra fazer um trabalho. Eu não quero. Você sabe lá a cabeça desses homens? Quero que você ande só com as meninas da sua sala. Eu liguei pra você direto hoje. Realmente? Tem esse chamado? E você não atendeu nenhuma? Tá ocupada fazendo trabalho em sala de aula, professor? Tá certo, tá bom. A gente tá ligando. Alô? Oi? Oi. Oi. Oi? Por favor, por favor, vou te delatar um barulho, hein? Sim. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, não quero ajudar ainda, né? É um pouco. É um pouco. Ah, não há mesmo. Um casco. Ana, que bom ter conhecido você, você tem se tornado uma pessoa muito especial para mim, a ponto de eu sentir ciúmes de você, mas o que eu posso fazer, se você é tão querido, não se esqueça, te espero hoje, aqui em casa, às 15 horas, que amem muito, assinado, Alex. Amém. Amém. Eu sou o meu parceiro, sou meu brother, estou precisando do favor teu. Diz qual é? Cara, eu estou com um bilhete aqui, queria que tu analisasse quem escreveu isso. Rapaz, estou ocupado, vem pedir para analisar um bilhete? Não, por favor, pela nossa amizade. Por que isso agora? A Ana está me traindo, cara. Fica rindo, peraí, me lembrou uma música, música, por favor? Não, rapaz, eu tinha que tirar um com você, né? Você entende, você entende. Dá uma olhada pra mim, cara. Quero saber quem isso fez. Só eu vou olhar, já que essa situação... Peraí, deixa eu analisar. Pronto, botei, tá espanhando. Agora que já espanhou... Pode guardar o teu bilhete. Olha, isso demora pra casa, né? Conseguiu. Esse sistema é novo, é o System Follow. É a versão beta ainda, em teste. Não é muito confiável não, mas quebra o galho. Aqui temos alguma informação deste papel e das escritas, mas não tem nada significativo nesses dados. Só quero o nome do sujeito. Só o nome do sujeito. É porque a Agência Nacional fez agora, então a atualização de cadastro é imensa, né? A tinta da caneta. Achei o local da venda dessa caneta. Ah, isso é interessante. Aqui, ó. Todos perdidos. Então... Vamos ver aqui o que ele mais achou. Vou pedir pra ele analisar aqui. Que é o vendedor de sacaneta. Pronto aqui. Esse é o sujeito? Chico Boutico Jacinto Rego. Esse é o nome de gente. Deve ser algum presidiário, sei lá. Esse cara aí é a peça chave. Mas tem dois filhos, é vendedor ambulante. É bom você tomar cuidado, porque tem outros dados que vão sair daqui a duas horas e meia. Duas horas e cinquenta minutos, mais ou menos. Não dá pra esperar não, cara. Isso vai demorar muito. Rapaz, é melhor você esperar, porque nós não sabemos quem é esse cara. Pois é, gato. Você sabe que aqui nesse pedaço, eu sou o maioral. Ninguém manda aqui mais do que eu. Você tá sabendo disso, não tá? Chega aqui, como tu és convencido, hein? Mas é claro que eu saio com a gata mais bonita de pedaço, você quer o quê? Ah, você realmente é um amor. Não, meu lindo, é assim mesmo. Ei, meu lindo, dá licença, é rápido. Não, não é possível, eu não acredito, meu gui. É coisa rápida. Não, não é possível. Toda vez você recebe uma ligação misteriosa, vai, se manda, me deixa só de novo. É coisa rápida, é coisa rápida. Alô? Alô, oi? Oi? Sou eu, Zé. Alô, meu irmão, tem homem sangue pra nós, cara. Aham, aparece lá em casa. Vem rápido. Chega aí. Falou. Ué, eu vou lá. Até mais. Eu não disse? Eu não disse? É que aconteceu o imprevisto. O torneio de pio tá já começando, tem que passar no armário ainda pra comprar a linha. Eu não acredito. Não acredito. Eu tenho que ir depois. Vai, vai, não pode. Alô, quem é? É o Michael Jax. Pras crianças de boa dor, bicho pra fora. O bicho pra fora. O bicho pra fora. O bicho pra fora. Eu só quero conversar. Eu só quero conversar. Eu só quero conversar, hein? Pra saber quem é Alex? Quem é Alex? Quem é Alex? Pode me falar, pode? Pode me falar. Tem que... Tem que armar, armar, mas eu só quero saber. Eu só quero saber quem é Alex. Deixa eu ver. Aperta a B, aperta a B. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. Os caras não falam, não, irmão. Mas agora arma viola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arruma viola, acho, irmão. Agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Espera aí, velho, segura ele lá de novo, Zé, segura ele, segura ele, Zé, que ele vai dizer agora. É o feijão de novo, meu irmão, dele. O que é isso? Eita, o cara é mudo. Vou ligar pros agentes agora. Vou vomitar, meu irmão. O que é isso? O que é isso, Long? Não, é, é feijão, é feijão, é feijão. Ela tá falando. Eita, tá tocando, velho. Isso, acho que isso é mais bom. Eu também, meu irmão. Ela tá aqui no... Alô, meu irmão. Alô? Alô, é o Long? Long, olha, maneira com ele. Ele tem ficha limpa e é mudo. Tá certo? Tchau. Tchau. Esse cara não fala nada, meu irmão. Ih, Zé, sujou. O que foi já? O Ed ligou lá da casa dele, do escritório, e disse que o rapaz aqui é da Mariana do Anéstor e... É mudo. É mudo? Você é mudo? Você não fala nada. Não, desculpa aí, cara. Não, desculpa aí o cara, deixa o cara infectado. Ah, o que você tá fazendo, velho? Como o Brasil conheceu você, viu? Vamos embora. Vamos embora. Aí, bicho, vai lá fazer uma inalação, viu? Falou. Tchau. Pô, Zé, falhamos de novo, hein, velho? Essa foi demais. Não acho que tá nervoso não, mano. Tu tá ficando nervoso, tu tá ficando probleminha aqui. Pô, Zé. Ó, eu tô indo lá na cara da Chile e a Raquel. Quer ir comigo? Tchau, não, velho. Vamos lá? Não quer não. Vai lá comigo? Falou. Tchau. 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 Calma, garoto! Vai dar uma sujeira, garoto! Calma! Bradoco, você é minha última esperança, garoto! Senta, sentado! Quero que você me leve pra quem escreveu esse bilhete, viu? Cheira! Cheira esse aqui! Isso, garoto! Vamos lá! Boa tarde! Boa tarde, senhor! E que posso ajudá-lo? Você trabalha aqui? Sim, eu sou a proprietária! Não, porque meu cachorro tá com um pouquinho de fome mesmo! Ah, nós temos as melhores rações! Ele gosta dessas? Acho que ele gostou! Vai levar? Não, não, mas eu tenho comida em casa mesmo! Tá bem! Qualquer coisa, estamos à sua ordem! Boa tarde! Pradoco, por que você fez isso comigo? Hein, rapaz? Por que você falhou desse jeito? Mãe em casa tem tanta comida! E você veio me trazer esse meu pet shop? Mas bora lá, garoto! Eu gosto de você, mesmo você tendo feito isso comigo, viu? Vamos embora pra casa! Oi, querido! Que saudade! O que tá acontecendo? Nada! O que é isso aqui, ó? Quem escreveu isso aqui? Quem escreveu isso? Você anda baixando da minha bolsa? Claro, você tá me dando motivo pra isso! Calma! Tá que eu peguei, calma! Deixa esse negócio pra cá! Quem vai descobrir quem é esse cara? A pessoa que escreveu isso aqui, esse cara tá lascado! Você tá me traindo! Você tá me traindo! Não acredita! Bem, eu renunciei tantas coisas pra estar ao seu lado! Problemaceio! Problemaceio! Você fez porque eu lhe forcei fazer alguma coisa! Dois anos com você! Nunca esperei que você fosse fazer isso comigo! Seu pai não sabe de nada! Não é o que você está pensando! E eu vou pensar o quê? Bota a minha cabeça aqui! Eu só quero um endereço do cara! Como é? Onde é que esse cara mora? Era pra me fazer o que o Long faz com você! Dois anos dedicando a minha vida! Reluciando que eu gosto de estar com você! Meu pai tinha razão! Que do pai sabe do lado de nada! Então vai ficar se metendo na nossa vida! Fica me chamando de vagabundo! Eu sou lá o vagabundo! Ele que é o vagabundo! Não dá pra continuar! Tá relacionamento terminado! Calma que você sabe o quanto eu gosto de você! Só deixa o cara e fique comigo! Eu aceito ainda você! Não é impossível! Eu aceito ainda você! Você ainda vai ter a chance de ficar com ele! Não é o que você está pensando! Você não confia em mim! Ah! Tem tanta mulher no mundo! Por favor! Por favor! Não vá embora! Ah! Vai simbora mesmo! Vai ser do Braddock! Tchau! 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 Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu acho que eu conheço você de algum canto! É! Você também não me é estranho! Ah, você! Eu acho que você é a dona daquela loja de animais... Sim sim! Você foi com seu cachorrinho lá para comprar ração? Foi! Eu acho que você pode me ajudar! Você conhece Alex? Ele deve morar por aqui Ele escreveu esse bilhetezinho Não é Alex, é Alex Fui eu quem escrevi esse bilhete Oxe, você que escreveu esse bilhete? Claro, olha aqui a minha cintura Alex, é o meu nome Você conhece Ana? Claro, eu sou colega dela Na faculdade a gente estuda junto Peraí, você é o namorado dela, não é? Eu acho que Eu era o namorado dela Porque depois disso Eu pedi a namorada Mas mesmo assim Ela fala bastante de você, quer dizer Não sei Foi um prazer conhecer você Tá bem, qualquer coisa Se eu puder ajudar, torço muito por vocês Tá, obrigado Bora para o Natal Que estranho Fugat Você é minha primeira namorada Você é minha primeira namorada Tá certo Tá bom Tá, subi já por aí Ok, tchau O que foi, Long? Não é que minha mãe ligou pra mim Meu cachorro tá subindo pelas paredes Tá no cio, eu tenho que levar ele pra cruzar Mas Saiba que eu te amo Tá Meu irmão, tu vacilasse, bicho É, cara Perdi a mulher que é da minha vida Cara, a Ana não merecia isso não, bicho A Ana, o pouco tempo que ela tinha Pra ficar com a família Ela dedicava a você, cara E você faz um negócio desse Ela é uma garota muito especial E olha que de mulher eu conheço, bicho Irmão, o que que eu faço, cara O que que eu faço, meu irmão O que que eu faço, o que que eu faço O que que eu faço, cara Tá um pedaço, hein Me deixou descasso Liga pra ela, bicho Liga pra ela Marca um encontro com ela Mendei, mendei Liga aí pra ela É isso mesmo que eu vou fazer, hein E essa laranja, tá doce mesmo? Tá, pô Liga pra ela aí Marca um encontro aí É isso mesmo que eu vou fazer, meu irmão Valeu, o cara tu é meu Nada, liga aí que vai dar certo Não chiquei meu quarto, não, pô Alô, Ana Sou eu, meu amor Seu namorado Como assim, ex-namorado? Pô, então bora voltar Vamos sair hoje Eu não tô sendo chato Só tô sendo perseverante Tô lutando pelo que é meu Cê sabe o quanto eu gosto de você Alô, Ana 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 Desigou na minha cara, mano Sabe o que tu faz? Liga pra ela de novo Liga pra ela de novo Chama ela pra sair Aí liga pra ela de novo Alô? Sogrão? Ô, sogrão, aqui é seu genro Tá desgraçado Filhão, que força Ele ligou na minha cara Irmão Fica assim, não Bola pra cima Aqui perto tem uma casa de presentes Compre um presente Joia pra ela Leva lá pessoalmente Bate um papo legal Sinistro E tudo vai ficar bem Agora Bola pra cima Tomou um banho Vamos lá na casa do Ed Vamos tirar aquele moleque Comprando aqui Por causa da menininha Pra apresentar pra ele Vai lá, bola pra cima Bola pra cima Bola pra cima Bola pro senhor Vou te cascar aqui Cara, conexão ruim O que eu levo? Opa, Zé, beleza? Não, tá desnado Dá pra lá E aí, rapaz E aí, vem cá Que eu tenho um novo Dez pra mostrar pra vocês Aqui, ó Minha namorada, rapaz Vem por aqui Que eu arrumei a namorada Aqui minha namorada Pra ser sincera Desiste Não quero um cara qualquer Quero um homem do meu nível Tchau Até nunca mais Eita Eita Fora Fora da internet Deixa dessa, cara Fora desse, cara Se fosse uma mulher do velho Aí, Zé, aí Meu amigo Vamos pra ali Que é três mulheres pra um Não, rapaz Vamos embora Vamos embora Vou embora Que eu vou mandar um vírus pra ela agora Só que vai Bora, 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 Zé Vem pra eu tô solteiro, rapaz Bora, bora, Zé Vem da força aí Bora, Zé Vai, vai, vai Bora Vou mandar um vírus agora Só de raiva Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Se pedirdes alguma coisa Em meu nome Eu o farei Se me amares Guardareis os meus mandamentos Vou mandar um vírus agora Vou mandar um vírus agora Vou mandar um vírus agora I ain't the sharpest tool In the shed She was looking kind of dumb With her finger and her thumb In the shape of an L On her forehead Well, the years start coming And they don't stop coming Fed to the rules And I hit the ground running Didn't make sense Not to live for fun Your brain gets smart But your head gets dumb So much to do So much to see So what's wrong We're taking the backstreet Iiii, velho Cara, até nisso tu é bom Pois é, velho E isso aí, como é que tá com o namorado? Qual delas? A cabineira da Ana Sheila e Rachel Sheila, Sheila Toma firme, cara Toma firme pra ter pessoas Não acredito É, comprei tudo A aliança, velho Irmão, toma cuidado É que é uma menina meio estranha E daí, rapa Deixa a Sheila ir pra lá E aí, mandou uma coisa de presente bacana Não, que não Eu vi um anúncio Só tem uma coisa melhor O quê? Um tal de macarrão O tipo de produções Ele grava deveriais de homenagens Vou fazer um deveriais pra ela Isso não é nome de gente Se é nome de produtor Apesar de um palavrão Mas acho que com esse cara Esse cara anda muito com o Hebe É, no mar, no alto É, o Hebe me apresentou Acho que ele mesmo O bicho é bruto São os pés da burra Não, não importa O que importa é que eu quero fazer um deveriais pra ela Isso aí Isso aí Falando que eu sinto por ela Isso aí, rapido Me diz como é que tá o Hebe O bicho Hebe tá... Esquisitaço Tá lembrado daquele lado Tecna Mensais que eu recebo no computador Vem uma história de mudança de vida Transformação de vida É um negócio desse aí É um negócio de mudança de vida É um negócio estranho Dá perna Esse papo bravo O bicho tá piradão, velho Tá piradão Tô fora dessa Tô fora dessa Quando tu falar com ele Aí tu vai ver a noite Irmão, que parada é essa, cara? Que eu sei O bicho tá tão entroncho, meu irmão Vem com essa conversa Toda mal feita Não, 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 não Falar no ar, meu Vai tu falar nele Que a paz esteja convosco Que a paz esteja convosco Que a paz? 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 Que a paz é pra vocês? Que a paz? Pode dizer Tenho algo pra dizer Depois de receber aquele fora Na internet Eu descobri Que realmente Eu tinha que mudar de vida Mudar de vida, velho Tinha que Transformar a minha vida Foi naquele mesmo dia Eu recebi uma mensagem Falando de mudança Mudança de vida Parabéns Uma mudança de vida Que... Aí, brother Dá pra minar esse lero, não Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo Tchau 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 Nós estávamos falando ali Eu realmente descobri que tinha que mudar Zé Foi Aí, velho Não esquece Da parada Desseol que chefe dos velhos Não重要 Não esqueci Cuidado lá Aí, eu tenho esse troféu Esqueci Aí Rapaz Esteveu pelo golo Eu achei que Rapaz, esteveu Vamos Outra coisa Dá um engano a Ana Cara, eu vou fazer o possível para não enganar ela, não. Eu vou fazer o possível para não enganar ela. Seja verdadeiro. Meu irmão, que parada é essa, cara? De mudança de via? Olha, a mudança está aqui. Aqui está a mudança da gente. Cara, você pode me mostrar isso? Eu vou lhe mostrar melhor. Vou lhe mostrar melhor. Posso começar no capítulo? Eu estou... Eu vou lhe mostrar para mim. Amém. 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 Como vai seus amigos, o Zé e o Hebe? Estão mal, Lucas. Só falo em mudança de vida. Dá pra turma? É, se for uma mudança pra melhor, é bom E você, quando vai sossegar? Pra falar a verdade, mudar de vida eu não quero não Mas eu acho que encontrei a pessoa certa Hum, vai casar, ter filhos, vai virar homem de família É, casar até pode ser, mas filhos não dá Você sabe que eu detesto criança e homem bichado Hum, vou falar nisso? Estou indo pra casa da guerra pra cedo Não vá Adulce Não vá Rápido, chega aí Não vai mais o que eu pude aqui Se preocupe não, brilho, que a justiça segue. Ai, Lung, você é tão especial pra mim, você. Agora, assim, deixa eu pedir uma coisa? Não me magoa, não? Não me magoa? Eu acho que eu já sofri demais, assim, entendeu? Pô, gata, olha pra minha cara, o mesmo que eu farei isso com você. Sei lá. E pra provar isso, gostaria de te fazer um pedido especial. Pedido? Isso. Que pedido? Por tanto que não seja cheque, né, dinheiro emprestado pra fazer um pedido. Eu tenho uma pedi mágica pra pedir um casamento. Que? Que pedido é casar com ele. Claro que eu aceito. Então, pra provar, eu posso acessar, te deixe a minha senhora aqui pra comer isso. Eu quero. Você vai falar a minha lá na frente? Não tô acreditando. Você quer casar comigo? Mas, assim, já teve outros namorados além de mim? Eu sou o Jake, eu tenho mais de mil mulheres no meu arém. Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém. Com meu petróleo, tua máquina funciona bem. Vou te comprar pro meu arém. Nunca só mora em cobertura, sala de limosinha. Númino, não porta a bala, se combina de miquina. Eu sou o Jake, Jake, Jake. Vou te comprar pro meu arém. Ah, yeah! Poligamia! Que eu sei com tua irmã, com tua prima e tua tia. Você no meu lugar não vai dizer que meu pai. Tudo traz da lembrança, da lenda, da fenda. Fica indocido, ele enruba, fala. Estupendo, ele fica. Que assim, ela é linda. Ela vem, ela fala, ela é má. Xé, xé, cara, o que ela tem pra mim tentar é mais ou menos. Parecido com a mulher do Canadá. Xé, 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 xé. Xé, 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 xé. Ah, yeah! Eu sou o Jake, ganhou mais duas mulheres no meu arém. Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém. Com meu petróleo, tua máquina funciona bem. Vou te comprar pro meu arém. Porque eu sou mano em cobertura, eu sou a nilibocina. Eu não me engano, não porta-vala, cinco menas de miquina. Eu sou o Jake, Jake, Jake. Vou te comprar pro meu arém. Xé, 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 xé. Xé, 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 xé. Come on, come on, xé, xé, xé. Longy. Longy. Não. Você está sendo minha primeira e minha única namorada. Ah, que lindo. Então assim, vamos conhecer meus pais? Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. oi Alex, tudo bom? Oi, tudo bem, muito bem poxa, você está feliz, está com um brilho diferente no olhar é porque eu conheci uma pessoa, ela disse que era seu amigo meu amigo, pode saber quem é? o Ebi ah, o Ebi, que massa até que enfim, aquele cara eu acho que vai sair do computador ah, ele mexe em computador, ele entende dessas coisas, velho? muito, o cara entende, é que fala no computador que bom, porque o meu computador aqui em casa, só dá problema, viu? ah, eu posso falar com ele, para ele vir aqui e dar uma olhadinha no teu computador ah, rapaz, fale mesmo, pode falar se quiser eu ligo para ele hoje mesmo, para ele vir aqui fale mesmo, vou querer pronto, falo sim é, me dando de assunto, eu estou fazendo uma viagem a trabalho e assim, queria saber se você podia fazer um favor para mim é, a paz depende do que é, não, pode falar, mas fala aí, Kika eu estou fazendo uma viagem a trabalho e sabe que eu terminei com a Ana, estou sofrendo muito eu fiz um DVDzinho de homenagem para ela tem essa camisa aqui para eu entregar para ela poxa, e eu estou sofrendo para caramba, assim, por ter terminado com ela eu sei que ela é tua amiga, tu diz para ela que eu estou sofrendo, assim, né, vou estar com ela eu vi, eu reconheço que eu merecia, assim, ter acabado é melhor ela ter acabado comigo mas assim, quando eu vou estar de viagem, eu queria me conquistar ah, rapaz, ó, eu vou te dar uma gente ver, viu? obrigado, valeu então, estou indo lá sério ah, é, tu me deu um vale de transporte para me emprestar rapaz, eu acho que novo, mas será que você vai ficar? estou sem trocado, assim não, só um amigo se dá, né? depois eu trago o troco para você nada, nem se preocupe com isso obrigado, né? ei, tchau, né? adeus você está lembrado de mim? o cara que gravou o DVD de homenagem prima do Chico Botico e se tu lembra alguma coisa? ah, dá mais assim ah, ah é a hora da vingança justiceiro 쿠A yeah we rapaz we rapaz ... step your ass up what you wanna do and get your ass knocked down what you wanna do get ready what you wanna do ... 3,6 mafia mafia let's go yeah we ain't playin it's going down it's going down SHUT THEM Vamos lá! 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 Ele viajou? Como assim? Ah! Sim! Fiquei sabendo agora a pouco! Infelizmente, durante a viagem, ele sofreu um atentado. O quê? Atentado? Como assim? O que aconteceu? É que... Aconteceu! Aconteceu! Como? Fala logo! Já não está mais entre nós. O que é? O que aconteceu? É que... O que aconteceu? É que... O que aconteceu? Amém. Ana, eu tô aqui nesse momento pra prestar uma simples homenagem pra você, pra te agradecer por você estar comigo esses anos, por você me ensinar, ensinar esse sentimento tão precioso que é amar. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida, por você compartilhar as coisas pequenas e as coisas grandes, as coisas simples, todo momento ao meu lado, me perdoa pelas minhas grosserias com você. Saiba que você é a mulher mais fantástica do mundo. E é engraçado que eu não consigo olhar outra menina a não ser você. Muito obrigado por você ter me ensinado esse dom maravilhoso que é o dom de amar. Poxa, eu não sabia que o coração doía. Meu coração tem doído bastante nesses dias, não porque eu tô longe de você, mas porque eu fui muito grosso com você, fui estúpido com você. E eu fiz uma música pra você, é bem simplesinha. Eu queria que você visse, tá no bolso do meu paletão lá em casa, tá no bolso direito se você for lá, você pode dar uma olhada, você tira, você lê. Foi tudo carinho assim, falando o quanto eu amo você, o quanto você é especial pra mim. E revela o sonho que eu tive com você. Eu sonhava que eu tava com você, e nós tínhamos uma filhinha chamada Júlia, e nosso cachorrinho corria pelo jardim. Era muito legal aquele sonho que eu quero realizar com você. Saindo aqui, se eu tivesse só um dia de vida, esse dia eu queria passar com você. Todo segundo eu queria estar ao seu lado. E um amigo meu me falou sobre mudança de vida. Ele recebeu uma mensagem na internet, ele começou a ler, e na mensagem falava sobre que podemos mudar de pensamento. Eu queria mudar, assim, meus pensamentos. Eu queria mudar meu modo de agir, meu modo de pensar, só pra estar ao teu lado. Essa homenagem é pra dizer que... Simplesmente eu te amo. Um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. Tchau. 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 Jail. Ser. Estás хорошendo. Jail! Tchau. Tchau. Agora o bicho vai presa! Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Julgar e condenar as pessoas que estão ao seu redor é fácil. Difícil é contemplar os seus defeitos na frente de um espelho. As pessoas procuram o caminho mais curto para chegar aos seus desejos mais distantes. Alguns usam máscaras, não querendo revelar as verdadeiras intenções dos seus corações. As escolhas que você faz no presente, refletem no futuro. A semente tem que morrer para que nela cresça uma grande árvore que dará muitos frutos. Olhe para dentro de você. Chegou! Tropa de elite, ou so duro de ruê? Pega um, pega geral. Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Eu não acredito que eu estou aqui Gato, eu tenho um segredo pra te contar Essa é a minha primeira vez E eu queria abrir meu coração e dizer que eu sou um agente da inteligência nacional Lembra das vezes que eu saia dando desculpas esfarrapadas É porque eu estava em missão Não é isso que eu tinha pra te contar É... Já que você está abrindo seu coração, eu também tenho um segredo pra te contar Mas... Primeiro, deixa eu ir no banheiro Eu sei que você está se l認為 Eu vou fazer bolsar Eu vou fazer bolsos Eu vou fazer bolsos Eu vou fazer bolsos Mas eu vou fazer bolsos Depois eu vou fazer bolsos Eu vou pedir bolsos Para as zonas, as zonas, as zonas, as zonas e as zonas Eu vou pedir bolsos Eu vou pôr com uma avaliação Então eu vou pôr com uma avaliação Vamos lá. Vamos lá. Também tem um segredo para contar. Meu nome não é Shirley Raquel, mas não se preocupe que eu não sou fugitiva nem nada. Meu nome verdadeiro é José Augusto. Eu sou travesti. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. E eu aprendi... Mas eu vou contar... A história de um menino... Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível O que tem aí neste cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Os olhos do menino a brilhar Muita alegria Em poder ajudar Me ajudar Então Jesus levantou os seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentar o seu poder E alimentou todos Que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam crer Que com Jesus Que com Jesus o pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé trouxe em seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é você? Eu sou o Zé Zé, por ela